Fala galera, aqui quem fala é o Gostador 5.5 rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, beleza? Galera, vou fazer mais um vídeo para vocês e hoje, se Deus quiser, certo? Hoje eu vim atrás da paca, ontem foi a lua cheia, hoje é o primeiro dia depois da lua cheia, né? Igualzinho no quarto dia, mas a ansiedade está demais aproveitar o tempo, o tempo está bonito, né? Entendeu? Vai aproveitar aí e tentar fazer uma caçadinha aí, de uma espera de uma paca aí, beleza? Vamos ver se Deus vai nos presentear aí com essa paca aí, certo? Tem duas pacas comendo essa serva minha, certinho? Onde com a Matéia e o Catitu, foi domingo passado, né? Hoje é dia 31, certinho? Véspera aí da virada do ano aí, beleza? E hoje também eu vim aí com minha Nitro X, beleza? Nitro X 900 Hoje, eu vou estar usando o chumbinho aí, ó É o Rocket, beleza? Esse chumbinho aqui, ó Eu estava com ele na mochila No dia que eu matei o Catitu, eu estava com o chumbinho da ProHunter Da Gamo também, certo? Só que eu estava com o ProHunter Chumbinho ProHunter Que eu fiz o abate aí do Catitu Beleza? E hoje eu vou estar aí na espera da paca com esse chumbinho aí, certo? Eu tive com esse chumbinho também, mas não cheguei a usar ele, não O que eu vim mais é para esperar as lambuzinhas de Uriti, né? E como os porcos tinham sumido Aí eles resolveu aparecer Eu tive que atirar com aquele chumbinho mesmo Mas vocês podem ver aí no vídeo Quem não viu Pode ver no vídeo anterior aí, certo? No último vídeo aí Que O abate do Catitu foi com o chumbinho ProHunter Beleza? Muita gente me perguntou E hoje eu estou com um Rocket Da Gama também Beleza? Então é isso aí Deixei de enrolação Então Vambora lá, né? Então é isso aí Já 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 volto aí Valeu É isso aí, rapaziada Estamos aí em cima da espera aí Com a visão noturna Para quem é Para quem é Fica perguntando qual modelo É esse modelo aí, rapaziada P40118 Beleza? Muito bom Visão noturna Cabe na palma da mão aí, tá vendo? Beleza Carabino 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 Tá aí Certinho A ceba Tá lá embaixo É isso aí Beleza? É Vamos ver Guardar aí Se Deus nos presentear aí A última caçada aí do ano De 2020 Vamos ver se ele vai nos presentear aí Com a packing aí Beleza? Então é isso aí Valeu Até mais tarde Se Deus quiser Se Deus quiser Fala galera Voltando em rapaziada A paca veio Comeu ali Trilhou Comeu a manga aqui Ela pegou a manga lá Trilhou aqui Saiu aqui de mim Pegou outra manga aqui Comeu ela de baixo De novo Ela voltou aqui Para comer aquela lá Ela voltou Eu acertei ela Com a espinagem de chumbinho Nitro Nitro X900 Ela parou lá embaixo Ele rebatendo Na cabeça Vamos lá ver se Vamos lá ver o tamanho Da bitela lá Beleza? Vou descer aqui Do puleiro aqui Preparado aqui Ele vai buscar ela E embora né Ela veio 8h20 aí Já são 8h37 Beleza? Então é isso aí Eu quero desejar a vocês Rapaziada Um Feliz Natal Desculpa aí Um Feliz Ano Novo É emoção demais Um Feliz Ano Novo A todos aí Beleza? Então é isso aí Deixa de enrolar Só vamos embora lá Valeu Acabei de descer Rapaziada Do puleiro Agora vamos caçar ela aí Vamos caçar a paca aí Rapaziada Ela está rolando aqui Ela está rolando aqui Vamos caçar a paca aí Galera Olha ela aqui Olha a paca aí Rapaziada A paca aí Paquinha não Pacão Tá meia viva Vindo respirando aí Olha Que bitela da paca Olha a tamanho da pata Dessa bicha Olha a paca Bitela da paca Galera Olha só Rapaziada Bitela da paca Aí na cabeça Aí não vai embora não Aí não vai embora não Não rapaziada Então é isso aí Deixa eu acabar De uma tela aqui Voltando aí galera E se dá pra mostrar Pra vocês Vê aí Aqui não vai embora não Já está vivo ainda Até agora Olha só Dentro do ouvido Rapaziada Espingarda de chumbinho Dentro do ouvido Então é isso aí Bitela da paca É galera Né Desejar a vocês aí Novamente Um feliz ano novo Beleza Com vida e saúde E bastante caça Pra nós Beleza Que graças a Deus Vai pra panela Pedir Deus muito Hoje Pra essa patinha Vim E me tá fazendo Abate dela aí A última caçadinha De 2020 Beleza Até isso aí Um abraço Do Caçador 5.5 Fica com Deus Valeu Tchau Tchau